Pessoal, mais um escândalo envolvendo o Ministério da Justiça e agora também o Ministério dos Direitos Humanos. Nós pagamos a passagem da Dama do Tráfico e nós pagamos diárias também para a Dama do Tráfico do Comando Vermelho. A Dama do Tráfico enviou previamente seu CPF, os seus dados, para o Ministério dos Direitos Humanos comprar uma passagem para que ela tivesse audiências em Brasília com deputados e com assessores de ministros, como foi o caso de assessores do ministro Flávio Dino e também do ministro Silvio Almeida, secretários das suas pastas. E mais do que isso, e o pior de tudo, e para mim isso em qualquer país sério daria cadeia, né? Houve não só um recebimento por parte de secretários do Ministério da Justiça dessa ONG do Comando Vermelho, mas foi além. Nós pagamos para que servidores públicos do Ministério da Justiça e cargos comissionados indicados pelo ministro da Justiça trabalhassem em demandas da ONG do Comando Vermelho. O negócio fica ainda pior, o negócio fica ainda mais assustador. Primeiro, eu já coloquei no outro vídeo, vocês viram, já é um escândalo, um absurdo, né? Uma mulher condenada a 10 anos de cadeia, acusada pela polícia de envolvimento com o Comando Vermelho, uma das facções mais perigosas do país, esposa do tal do tio Patinhas, que é o chefão do Comando Vermelho no Amazonas, já é um escândalo ela ter sido recebida duas vezes no Ministério da Justiça e eles dizerem que não sabia de quem se tratava. Sendo que, gente, é só entrar no TJ do Amazonas que você vai encontrar a condenação dessa mulher. É só você ingressar no sistema público da Secretaria de Segurança Pública do estado da Amazonas que você vai constatar que o marido dela está preso e está preso porque é chefe de organização criminosa. Não precisa nem de uma investigação da inteligência do Ministério da Justiça, que possui sim acesso à inteligência para inclusive saber coisas sobre a vida pessoal, para além de condenações públicas, para além de processos, inquéritos, a inteligência que o Gabinete de Segurança Institucional e que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem acesso, você consegue saber coisas da vida pessoal. Tanto que, eu vou lembrar vocês que, quando eu estava apenas como militante, sem mandato, organizando manifestações para derrubar a presidente Dilma Rousseff, o Ministério da Justiça recebeu a ordem para fazer um dossiê contra mim, para pegar dados da minha vida pessoal e ver se alguma coisa da minha vida pessoal poderia ser utilizada pelo governo para tentar descredibilizar as manifestações me atacando. Não encontraram absolutamente nada e, até hoje, eu brigo na Justiça para ter acesso a esses dados. Mas são dados pessoais, só para vocês terem uma noção, e, nesse caso, claramente um abuso de poder, nesse caso, claramente um abuso de autoridade, nesse caso, claramente um procedimento ilegal que foi feito contra mim para perseguição política. Agora, você fazer o procedimento de inteligência para receber uma pessoa do seu ministério, isso é básico, isso é básico, de qualquer país. Me desculpa, em 2019, fiz uma missão para o Japão e encontrei o vice-primeiro-ministro e ministro das finanças, que nem é uma pessoa ligada à defesa ou uma pessoa ligada à segurança pública cujos ministérios possuem uma estrutura de segurança maior, como é o caso do Ministério da Justiça aqui do Brasil. E o ministro lá tinha um relatório de inteligência que ele tinha, assim, tudo, tudo sobre mim. Até, assim, das coisas mais básicas, das notas que eu tirei no ensino médio, até qual que era o meu anime preferido. Tanto que ele me deu de presente um álbum de figurinhas de anime. Então, assim, não fazer um trabalho básico de inteligência, que é ver se a pessoa está condenada ou não, que é público, ver se a pessoa é esposa de um condenado ou não, que é público, isso aí já é um escândalo por si só. Mas o pior é você ter servidores trabalhando, e a gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações. Vou pedir muito que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Por quê? Porque pouquíssimos veículos de imprensa estão tratando do fato de que durante quase três meses, servidores do Ministério da Justiça trabalharam para analisar e atender uma demanda de uma ONG do Comando Vermelho. Não é um erro de agenda. Mas o Ministério dos Direitos Humanos, veja só, desculpa atrapalhar o feriado de vocês. Isso também atrapalhou o meu feriado, porque eu estava aqui dedicado a correr com o meu TCC aqui da faculdade, porque com tanta coisa acontecendo, com tanto trabalho, pré-candidatura aí à prefeitura. Ontem eu estava lá numa visita na região de Perus, mostrando os problemas, ouvindo os moradores, ao mesmo tempo trabalho de Brasília, aprovando o projeto de aumento de pena de furto e roubo, trabalhando para barrar a taxação de isenções fiscais e de renúncias fiscais que o Haddad quer passar. Então, tanta coisa na minha vida que eu peguei aí o feriado para dar uma olhada aqui no TCC, dar uma adiantada nas coisas da minha vida. Mas, infelizmente, eu preciso estragar o feriado de vocês. Meu feriado já foi estragado pelo ministro da Justiça, pelo ministro dos Direitos Humanos, mas é fundamental a minha obrigação cumprir com esse papel de fiscalização e controle. Então, já ingressei para o impeachment do ministro Flávio Dino pela negligência em receber por duas vezes a dama do tráfico, requerimento de convocação do ministro Silvio Almeida, por também ter a sua assessoria recebendo por duas vezes a dama do tráfico. E agora, a informação de que nós... Veja, você acorda cedo, vai trabalhar à tarde, sofre, parcela para comprar um celular, é roubado, sofre aqui na cidade de São Paulo com falta de energia, com um monte de buraqueira na cidade inteira, paga um imposto pesadíssimo para ainda ser obrigado a financiar passagem e diária. e diária e hotel também você pagou para a dama do tráfico, para a dama do tráfico. Qualquer um que já precisou de uma ambulância para ir para outra cidade, para ir para um hospital especializado para fazer uma cirurgia, sabe da dificuldade, do quanto tempo, do quantos anos. Ontem mesmo eu estava escutando uma moradora de Perus falando, uma cirurgia de hérnia de disco ali, três anos na fila, três anos para fazer uma cirurgia. E aí, rapidamente, muito rapidamente, a dama do tráfico vai lá e consegue uma passagem paga por um ministério, dinheiro público, nosso dinheiro, para viajar até Brasília. E então, isso que eu falei de ambulância, para quem mora em regiões mais remotas ou tem uma doença que só é bem tratada em hospitais muito especializados, como, por exemplo, o Hospital do Câncer de Barretos, que vem gente do Brasil inteiro, vocês sabem a dificuldade que é conseguir um avião pago com dinheiro público para você vir para cá ser atendido. E a dama do tráfico consegue isso com facilidade. E, repito, essa é a parte mais grave, gente, que vocês precisam mais espalhar, que vocês precisam mais compartilhar esse vídeo, recortar, mandar em WhatsApp. A dama do tráfico foi até o Ministério da Justiça e não só foi recebida duas vezes por secretários importantes, inclusive, pela secretária responsável por política penitenciária e o marido dela está preso e ela está condenada à cadeia. Ou seja, um total conflito de interesse ali, com envolvimento de facção criminosa ainda. Ela conseguiu ter a sua demanda levada para o Ministério da Justiça e essa demanda foi trabalhada no sistema interno do Ministério da Justiça por quase três meses. Eu, hoje, hoje, minha equipe de comunicação, minha equipe jurídica está trabalhando junto comigo nesse feriado para exigir ingressar com requerimento de informação, que é quando o deputado exige, via Câmara, informações específicas. Quem foram os servidores que trabalharam nessa demanda? A mando de quem? Qual foi essa demanda? Essa demanda está em que ponto? O que eles estão fazendo em relação a isso? Vamos pedir todos os detalhes, porque tendo detalhamento a gente ganha informação para ter uma ação robusta contra o ministro Flávio Dino e contra o ministro Silvio Almeida. Dois que nessa história toda estão aí dizendo a notícia falsa que a gente se reuniu com a Dama do Tráfico. É verdade. O ministro Silvio Almeida e o ministro Flávio Dino não se reuniram com a Dama do Tráfico. Mas secretários importantíssimos das suas pastas se reuniram. Eles não exoneraram esses secretários. Eles não exoneraram esses assessores. Disseram ainda que foi erro de agenda. Mentiram, porque não foi erro de agenda. Não foi erro de agenda. Erro de agenda é você receber, que já seria inaceitável, tá? Um erro de agenda. Seria você receber uma vez, porque veio no bolo de pessoas, você recebeu uma vez. Mas mesmo no bolo de pessoas não se justifica, porque na entrada do ministério todo jornalista sabe disso. Todo deputado sabe disso. Você chega, você precisa, você não interessa se você é deputado, se você é senador, se você é governador. Tem que chegar na entrada e se identificar. Se para as maiores autoridades do país, se para jornalistas que estão na TV todo dia, e todo mundo conhece, você precisa passar pelo cadastro, pelo reconhecimento rigoroso do ministério, por que a dama do tráfico não precisou? Esse é um ponto fundamental. Agora, o que justifica ela ser recebida por uma segunda vez no Ministério da Justiça? E o que justifica ela dar o CPF dela, o nome completo dela, e pagarem a passagem dela no Ministério dos Direitos Humanos e não perceberem que ela é a dama do tráfico? Isso, gente, não tem desculpa. Isso não tem perdão. Por isso, eu preciso da força de vocês. Já entrei com todas as ações judiciais cabíveis. Estou entrando hoje com a exigência da prestação de informações por parte, tanto do Ministério dos Direitos Humanos, como também do Ministério de Justiça e Segurança Pública, porque esses dois ministros precisam prestar contas. Aliás, se isso aqui fosse país sério, e eu até peço para vocês me ajudarem, vamos começar uma campanha. Começar uma campanha para renunciar. Renuncia Flávio Dino. Renuncia Silvio Ameida. Deve estar valendo agora um escândalo. Essa semana, em Portugal, o primeiro-ministro renunciou, vários ministros renunciaram, o presidente anunciou que vai dissolver o parlamento, todo mundo vai perder o mandato, vai chamar a nova eleição. Isso é país sério. Isso é país sério. Caiu o primeiro-ministro, caiu todo mundo, caiu todos os deputados juntos. E te chamou a nova eleição. Aqui, o ministro, no escândalo, envolvendo o Comando Vermelho, o Comando Vermelho, rebate uma fake news, de que ele pessoalmente teria se reunido, mas não entra no mérito onde, de fato, ele tem culpa. Que é o seu secretário ter recebido e o Ministério não ter identificado. que é o seu ministério ter trabalhado com servidores públicos e cargos comissionados para analisar as demandas do crime organizado. Aí eles não respondem. País sério, meu amigo. Os dois, no mínimo, no mínimo, já tinham renunciado e já tinha ação do Ministério Público para investigar eles criminalmente e mandar para a cadeia. É isso, amigos. Até mais, e mais uma vez eu reforço. Compartilha essa informação ao máximo, porque tirando o brilhante, brilhante, e a imprensa, a gente bate quando mente, a gente bate quando distorce, a gente bate quando desinforma, mas quando faz um trabalho excepcional como foi feito agora pelo jornalista André Schauders, do Estadão, esse sujeito merece ser premiado. Esse sujeito merece ser premiado. Nenhum deputado, nenhum senador, Ministério Público, Tribunal de Contas, ninguém percebeu esse escândalo que já aconteceu há meses e esse jornalista André Schauders, ele percebeu e denunciou. E está tendo peito agora de enfrentar, porque todo jornalista que levanta fatos contra o governo, de repente o governo vira inimigo e tenta destruir essa pessoa. E você, como eu, pode não concordar com visões políticas do Schauders, mas o que interessa é o seu trabalho profissional jornalístico, que nesse caso foi impecável e precisa ser elogiado. Precisa ser elogiado para a gente mostrar que tem trabalho sério na imprensa também, que tem trabalho decente que merece ser valorizado. É isso, gente. Um abraço e até mais. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.